Oi, gente, desculpa, o vídeo materno dessa semana tá super atrasado. Era pra esse vídeo tá indo ter o upload na segunda-feira, hoje é quarta, mas enfim, o importante é fazer, né, gente? E, bem, eu tô com um background diferente, é que eu tô na minha sala, na sala de jantar, e tô testando as luzes aqui da sala pra ver se fica bacana, mas enfim, vamos que vamos, né, vamos começar o vídeo. O vídeo dessa semana é sobre médicos incomuns, são aqueles médicos que não são pediatras e nem dentistas, né, que as mães têm um pouco de receio, às vezes, de mandar o filho por uma avaliação de médicos mais especialistas e tal. Eu decidi fazer esse vídeo porque o Thomas começou aí na fono, fonoaudiologa. Eu notei que o Thomas, ele tinha uma, eu não sei se é pressa de falar ou qual que é a situação, mas o Thomas, ele, quando ele tá falando, ele não respira. Na verdade, isso não é sempre, em pequenas ocasiões, foi um detalhe, assim, que eu comecei a observar. Ele fala, eu acho que ele no meio, como ele tá falando, 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 ele perde o fôlego, aí ele corta a palavra, a palavra, né, não é a frase, ele corta o meio da palavra, respira e daí que continua a palavra. Então, ele não consegue manusear direito em certos momentos, falar e respirar ao mesmo tempo. E eu comecei a notar isso, né, porque isso não é uma coisa que sempre ele tem, é só de vez em quando. Eu comecei a notar isso e eu resolvi levar ele pra um exame, né, pra fazer um check-up com uma fono. E isso, na verdade, eu comecei a pensar, como tem mães, né, que às vezes se sentem apreensivas em levar os filhos pra um check-up de um outro tipo de especialista, né, por exemplo, psicólogo, né, infantil ou fisioterapeutas infantis ou mesmo fonoaudiólogos, né, infantis. Às vezes a mãe deixa de levar, né, mesmo vendo um problema pequenininho, um detalhe, deixa de levar porque, enfim, não quer que ninguém saiba ou não quer que o filho seja taxado de alguma coisa, né. Às vezes isso acontece até na família, né, a própria família quando sabe que, né, uma criança tá indo, sei lá, frequentando um fono, frequentando um fisioterapeuta, nossa, mas qual que é o problema com ele, né, já começa a estereotipar como se realmente tivesse um problema. E, na verdade, isso é ridículo, isso tem que ser eliminado, tem que ser desmistificado, essa coisa de médicos especialistas pra criança. Porque, na verdade, não necessariamente existe um problema, realmente pode ser uma fase. Como não, entendeu? Nós, como mães, a gente tá ali pra anotar os pequenos detalhes. Se tem algum detalhezinho que você notou, alguma fase, algum comportamento difícil de tirar, que você não tá conseguindo tirar, e você fala... Pode ser uma fase, entendeu? Pode ser que a criança, daqui a algum ano, algum tempo, acabe e simplesmente aquilo vai embora. Como pode ser que aquilo agrave e fique uma coisa pior, entendeu? Então, assim, eu acho que por via das dúvidas, sabe, vamos parar de se importar com os outros, parar de se importar, né, com o nosso próprio. Porque, às vezes, a gente mesmo tem certos julgamentos na cabeça, né, não. Que pessoas que frequentam tal especialista têm problema, gente, chega com isso, né. E outra não tem nada a ver com o fato de você ser mãe, né. Porque, daí, às vezes, a mãe fala, nossa, mas eu, como mãe, não tô conseguindo tirar a criança dessa situação, ou ensinar a criança a sair dessa fase, ou não sei o quê. O que acontece, muitas vezes, gente, é que justamente a gente, por ser mãe, né, pela criança ter esse vínculo afetivo, ou mãe, ou pai, ou irmão, realmente não consegue, a criança não consegue certas coisas, não se consegue, às vezes, de uma criança, você tendo vínculo com ela. Então, um especialista é uma pessoa, imagina, uma pessoa estudadíssima naquele assunto, uma pessoa que sabe abordar na linguagem da criança, sabe entender a linguagem da criança, que nem sempre é fácil, nem pra uma mãe, entendeu? É a necessidade de um especialista, e principalmente de uma pessoa especialista, e de fora da situação. Às vezes, uma pessoa de fora consegue feedbacks, consegue respostas de uma criança, que às vezes a gente não consegue. E isso é completamente normal, não tem nada a ver com, sabe, a tua capacidade, ou a tua não capacidade, não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, o que eu quero, o meu intuito com esse vídeo, na verdade, é tentar tirar qualquer tipo de culpa que a mãe possa ter, possa estar se sentindo, se caso, está com alguma dificuldade com o filho. E tirar isso de culpa, e realmente desmistificar, e fazer com que, meu, veja, pode não ser nada. O máximo que vai acontecer é você levar a criança nesse especialista, e o especialista fala, olha mãe, não é nada, é uma fase, sabe, ótimo. Ou se for, também não tem problema nenhum, olha mãe, que bom que você trouxe agora, vamos fazer uma terapia, vamos fazer um negócio, e acabou. Entende, gente? Então, assim, vamos desmistificar essa coisa de médicos especialistas, sabe? As especialidades estão aí, para que a gente use, para que a gente, né, e tudo isso, quanto mais cedo, melhor. Quanto, sabe, mais cedo você fizer, melhor. Quanto antes, sabe, você não deixar, às vezes, um problema crescer. Às vezes, é uma coisinha só que você não está sabendo definir, que está sendo feito com a criança, que pode ser feito de uma maneira diferente e resolver tudo aquilo. Entende? E uma pessoa de fora vê a situação de um outro jeito. Às vezes, nos dá uma luz que, na verdade, a gente não percebeu por a gente estar envolvido na situação. Não é que a gente não tenha culpa de alguma coisa. Entende? Então, na verdade, o meu vídeo é isso. Com relação ao fono do Nicolas, ele fez uma avaliação só. Ele não fez a avaliação ainda. Ele só fez uma... Ela fez umas perguntas básicas, né, de como foi a infância até agora, se ele teve algum problema, enfim, na gravidez, esse tipo de coisa. E eu acho que agora ele está indo para a segunda consulta e vai fazer uma avaliação, acho que com ele, diretamente, né. E conforme for, eu vou contando para vocês a novidade, né, o que está acontecendo com relação a isso. Não creio realmente que seja um problema muito grande, até porque não é um problema que ele demonstra sempre. Ninguém mais notou, a não ser eu. Nem o Paulo tinha notado. E daí, até eu começar a mostrar para o Paulo, né, para o meu marido. Olha, olha, percebe agora, percebe. Entendeu? Então, na verdade, não é uma coisa assim que veio da escola, olha, atenção, lutamos, que... Não, não é nada disso. Mas é uma pulguinha atrás da orelha que eu, entendeu, o Thomas, talvez, por ele ter começado a fala dele lá na Argentina, pode ser que tenha afetado, que esteja afetando, né, porque lá a fala é completamente diferente, né, a maneira de respirar, a maneira de usar a língua na hora de falar é completamente diferente da nossa. Pode ser que isso tenha afetado, como pode ser que não, enfim. Mas conforme ele vai indo, eu vou falando os updates para vocês. E, na verdade, com esse vídeo eu queria realmente isso. Se vocês realmente estão vendo algum detalhe, por menor que seja, sabe, e por algum motivo de, sabe, de receio que você não está querendo levar no especialista, tire isso de você, sabe, isso não tem nada a ver, gente. Século XXI, sabe, os especialistas estão aí para a gente usar, e é assim mesmo, sabe, vamos que vamos, não tem essa, não. Tá, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso. Obrigada, gente, por assistir, e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.